Música Para nós é muito gratificante conseguirmos inaugurar mais um núcleo aqui da escola de moda e a gente pretende ampliar dentro desse espaço ainda artesanato, talvez um curso de aderecistas que aqui nós temos a escola de samba bem próxima, então a gente vai trabalhar nesse sentido Música Estava parada, parada sem ter para onde ir, sem o que fazer, então como apareceu essa oportunidade, né? Vamos ver o que vai dar, estou confiante Música Música